Quando eu olhei, eu pensei, vixi, vem a Chico, a minha vida é a última, e de lá em diante, teve muitos desafios, todos os suicídios, nós somos a água e o fim, realmente nós não posso se atrair, somos exemplos vivos, mas Deus sabe de todas as coisas, você me escutou muito, eu sou muito fã do cara que você é, de onde você veio, é uma área de você merecedor de todo o que tem, que não é que está muito mais, você é feito, você é concha, você diminuiu o mundo, e é assim como nós somos, depois anotamos o caso, nosso filho, dados foram crescendo, vieram, os dados, o amor foi ficando mais forte, como somos pais, 4 reais, tem quanto, né? E o amor, tem lindas e vindas, e nesse momento a gente só se tornou assim, quanto o recomeço, a gente aprendia muito, e aí, não é só o relacionamento que puderam falar de hoje, nós aprendemos, melhoramos, e não sempre foi comigo, isso, isso que eu mais digo que não sei, você quer viver um homem, vamos evoluir juntos, eu te amo, eu quero uma casa, uma larana enorme, vários bichos, e alguns filhos, eu te amo, mano.